Milho Branco, zona norte de Juiz de Fora. A água da chuva ganhou o tom vermelho do sangue das vítimas. Os assassinatos foram por volta de 10 da noite desse domingo. Três homens estavam em pé nessa rua, perto do campo de futebol, quando o assassino chegou numa moto vermelha atirando. Um homem de 40 anos caiu e morreu no local. Outro de 41 chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A terceira vítima é um homem de 26 anos que permanece internado no HPS. Testemunhas disseram que o suspeito fugiu em direção a Matias Barbosa. Por medo da violência, ninguém fala sobre o assunto no bairro. A primeira equipe a atender essa ocorrência foi o tático móvel da Companhia 269. Sargento, qual a situação que vocês encontraram? Nós estávamos num ponto lá, monitorando o local onde acontece a venda de entorpecentes. Quando vimos o cidadão chegando, a princípio achamos que iria comprar entorpecentes, mas pegou uma arma e começou a efetuar disparos em via pública. Aí, diante do fato, iniciamos a perseguição. Aí depois foi lançado na rede rádio que no local havia pessoas que foram baleadas. Aí lançamos a ocorrência na rede rádio para iniciar o cerco e bloqueio na região do 27º Batalhão. Aí, locramos êxito na guarnição de Matias, fazendo a abordagem do cidadão. Segundo os PMs, na fuga, o suspeito se envolveu num acidente de trânsito, tentou despistar a polícia e chegou a atirar nos policiais. Ele evadiu na contramão, nós seguimos em direção a ele. Ele tentou alvejar, inclusive, no militar, ao ver que não tinha jeito. Ele tirou a arma, mas o militar foi mais rápido, conseguiu derrubar ele com a porta. A arma caiu. O militar se machucou? Isso, o militar se machucou, inclusive. E aí nós pegamos, o militar se atracou com ele no chão, e eu consegui segurar o tambor da arma para que não houvesse o disparo. E ele tentou, mesmo segurando o tambor, tentou fazer o disparo por várias vezes. Com o suspeito de 28 anos, além do revólver calibre 38, da munição usada e da intacta, os policiais militares apreenderam também um carregador que agiliza a recarga da arma. O motivo do crime vai ser apurado pela delegacia de homicídios.